Terror na estrada, violento e brutal. Hoje eu vou comparar dois filmes que são considerados clássicos nesse estilo de terror. Quadrilha de Sádicos e o seu remake, Viagem Maldita. Hello, meu nome é Moreno dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho, isso ajuda muito na divulgação. Origin Make é um quadro aqui no canal em que eu falo sobre um filme e o seu remake. Aponto diferenças, comparo os dois. Nessa primeira parte eu vou falar um pouquinho de cada separadamente, não vai ter spoiler. E depois eu vou dar as diferenças no roteiro, na história em si dos dois filmes. Aí sim vai ter spoiler e eu aviso. Não esquece de conferir a playlist desse quadro aqui no canal porque tem vários outros filmes que eu já fiz comparação. Bom, ambos os filmes têm o título original The Hills Have Eyes e a premissa é a seguinte. A família Carter, composta pelo Big Bob, a sua esposa Ethel, os três filhos, Bob, Brenda, Lynn, que é a mais velha, com a sua filhinha bebê, a Catherine, e o seu marido Doug, e os dois cachorros, as duas cadelas, na verdade duas pasturas alemãs, a Fera e a Bela. Ou a Bela e a Fera. Está viajando pelos Estados Unidos de carro e trailer para comemorar o aniversário de casamento do Big Bob e da Ethel. Durante a viagem, eles sofrem um acidente numa estrada completamente deserta, no meio do nada, que impossibilita eles de seguirem a viagem e precisam acampar por ali. O problema é que naquelas montanhas desérticas vive uma outra família, um grupo de malucos canibais que vai aterrorizar e massacrar os Carter. Quadrilha de Sádicos é um terror independente de 1977, dirigido e escrito por Wes Craven no seu primeiro longa. Foi o segundo depois do polêmico aniversário macabro. E só para refrescar a memória de vocês, Craven é o diretor de Pânico e A Hora do Pesadelo. Quadrilha de Sádicos é considerado um clássico do terror na estrada, misturado com Home Invasion, porque, enfim, a home deles no momento é o trailer e o carro. E embora seja divertido e violento para a época, não envelheceu muito bem. O que é que você disse que tinha que sair da rua? Nós temos que levar em consideração sempre um filme, né, quando ele foi feito, nesse caso na década de 70. Então a gente não pode esperar grandes tecnologias, grandes coisas assim, né, que a gente está acostumado hoje em dia, lógico. Mas assistir agora pode ser um pouco mais chatinho do que teria sido na época. A qualidade de imagem é bem ruim, cores saturadas, diálogos dos personagens rasos, os próprios personagens são rasos, atrelado a atuações sem grandes destaques, mas ok, eram atores amadores. Os efeitos práticos, lógico, são bem ruins, aquele sangue vermelho, Dário Argento, espesso, parece uma tinta de parede. Os figurinos tenebrosos do grupo de canibais, as perucas, os adereços feitos com presas, as peles de animais como roupa, uma coisa meio Flintstones. O áudio estridente, o que mais tem aqui é gritaria, então tem que assistir com o dedo no botão do volume. Então tudo isso, hoje, acaba pesando um pouco, mesmo levando em consideração o fator temporal. Impossível não comparar com obras da mesma época, ou até mais antigas, que não tiveram esse tipo de problema, como O Exorcista, de 73, e O Massacre da Serra Elétrica, de 74. Além disso, o quadrilho de sádicos tem um final no facão mesmo, ele acaba do nada, de forma abrupta, e tu fica pensando, ok, acabou. Por isso é aquela coisa, nós entendemos o peso histórico da obra, eu não ouso questionar o mérito dela de forma nenhuma, mas eu não sou muito fã, embora ame a temática. E aí, 30 anos mais tarde, acharam uma boa ideia pegar essa história, que é muito legal, e trazer para a modernidade dos anos 2000. O quadrilho de sádicos tem mais ou menos uma hora e 30 de duração, e está disponível na Darkflix. Viagem Maldita vem em 2006, um remake quase que como copia e cola de quadrilho de sádicos, dirigido e co-escrito por Alexandre Aja, não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome dele, mas com um dedinho de Craven e toda a sua bagagem agora na produção. Ou seja, deu boa e teve classificação máxima de violência nos cinemas. Craven considerou fazer um remake do seu filme, depois de ver o sucesso de vários outros, como o próprio Massacre da Serra Elétrica de 2003. E acabou escolhendo um diretor New French Extremity, que dirigiu, por exemplo, Alta Tensão. Viagem Maldita foi um acerto, conseguiu pegar a essência do original, inserir mais brutalidade, mais desenvolvimento para os personagens, e uma explicação um pouco mais razoável para a galera lá deformada, mutante. Tudo bem que em filme de terror nem sempre a gente precisa de grandes explicações, às vezes a gente nem quer isso, mas aqui deu boa. Os efeitos práticos são bons, nós temos um banho de sangue falso de verdade, mas para o final do filme está tudo vermelho na tela. E a mistura de CGI com efeito prático para os mutantes, para a caracterização deles, também ficou legal. Além disso, a perversão dessa galera é mais nítida aqui e mais pesada também. A violência explícita e o ritmo acelerado são um marco dos anos 2000. Então, assim como no original aqui, a gente também precisa levar em consideração o fator histórico temporal. O roteiro é praticamente igual até determinado momento, até algumas falas são as mesmas, mas tem algumas mudanças. Algumas eu acho legais e outras eu acho que são descartáveis. Na parte com spoiler eu falo melhor. Eu gosto bastante desse filme aqui, ele inclusive está na minha lista de nove melhores remakes que eu fiz recentemente aqui para o canal. Porém, eu preciso fazer um desabafo aqui para vocês, não me julguem por favor, mas tem uma coisa que eu não gosto nos dois filmes, é a família Carter. Eu acho eles chatos e desinteressantes. Viagem Maldita tem mais ou menos 1h45 de duração e eu não encontrei nenhum streaming disponível. Se vocês sabem, por favor, deixem aqui nos comentários. Agora eu vou falar sobre a história, sobre as diferenças no roteiro entre um filme e outro, então haverá spoiler. Se quiser, pausa o vídeo ou olha aqui na timeline do vídeo, porque eu deixo separadinho qual parte eu estou falando do que. Vamos por tópicos. Nas primeiras cenas, no original a gente já tem de cara um senhor, um véio lá no poço de gasolina, no meio do nada. Daí chega a Ruby, que é integrante dessa família de canibais e ela está desesperada porque ela quer fugir dali com esse véio que aparentemente vai botar o pé na estrada. Nesse meio tempo a gente já entendeu que tem alguma coisa estranha por ali e só depois a família Carter aparece. No remake, nós temos primeiro uma explicação de que nos Estados Unidos, entre 1945 e 1962, tiveram testes nucleares ali naquela área e que o governo nega qualquer efeito que ela possa ter causado à população. Depois nós temos uma prévia da brutalidade que vai ser o filme, porque já aparece as pessoas deformadas ali matando uma galera. E aí depois a gente vê o véio no posto, a Ruby ainda não aparece de verdade, só dá a entender que ela passou por ali e então a família Carter chega. No remake, esse momento da família no poço de gasolina é mais demorado e o Doug, o genro do Big Bob, ele é mais chato, ele é um personagem mais insuportável. Mas isso é para fazer o contraponto, uma diferença grotesca com ele no final do filme. Ah, e também o atrito entre ele e o Big Bob é mais nítido aqui, mais palpável, até de forma política. O Doug é democrata e o Big Bob republicano, eles falam sobre isso. Em relação ao acidente, tá? No original eu entendi que de fato foi um acidente. Tem uns caças passando por ali, porque aquela área também é do governo, embora não tenha essa explicação dos testes nucleares. E aí o Big Bob perde o controle do carro e eles se acidentam. No remake, foi ocasionado pelo grupo de canibais. A próxima diferença é a morte da cadela, a Bella. No original, o Craven usou o corpo de um cachorro morto de verdade. Ele não matou o bichinho, né, para o filme, mas ele comprou, conseguiu, enfim, o corpo desse pastor alemão e botou lá na cena. Nem preciso dizer o quanto isso chocou o público, né? No remake, é um boneco, a princípio, né, o cachorro ali morto. E aí o Bob, quando ele vai ver o cachorro, ele sai correndo, quando vê o corpo, bate numa rocha e desmaia. E então é a primeira vez que a Ruby aparece, porque ela chega perto para olhar ele. Inclusive, nós temos duas Rubys diferentes nos filmes. No original, ela é mais mulher e aparentemente sem nenhuma alteração estética, física. E no remake, ela é mais jovem, apresenta ali deformidades, né, no rosto, no corpo, mas tem um toque doce e angelical. Daí tá, eles têm que acampar lá no lugar, vai anoitecer, e o Big Bob e o Doug saem a pé, cada um para um lado, para tentar buscar ajuda. No original, o Big Bob chega no posto de gasolina e encontra o véio tentando se matar. Daí ele salva o véio e ele conta que, em 1929, ele e a esposa tiveram um bebê, que era gigantesco, todo peludo, muito bizarro. Quando essa criança cresceu, ela começou a fazer maldades, inclusive matou a irmã. Isso fez o véio largar ele nas colinas para morrer depois de dar uma paulada nele. Porém, o bicho não morreu e acabou criando uma família para ele. Hoje, ele é intitulado como Papa Jupe. Ele é o patriarca dessa família de malucos pervertidos. E então, o Papa Jupe chega, mata o véio e sequestra, né, a Dalipau no Big Bob. No remake, quando ele chega no posto, ele vê reportagens sobre as pessoas deformadas, que eram mineradores que moravam ali, trabalhavam ali naquela área, por causa dos testes nucleares. Então, eles ficaram deformados, seus filhos também, enfim. Ele vê o véio se matando com um tiro de 12 na cabeça e mostra, é bem explícito. Então, chega o Papa Jupe e mais alguém que a gente não vê direito, é todo meio na penumbra, dá-lhe uma paulada lá no Big Bob, colocam ele num carrinho de minerador e levam para baixo da terra numa trilha ali, tipo de trem, de carrinho mesmo, que os mineradores usavam. No trailer, é praticamente tudo igual. Nós temos diferenças de nomes de alguns personagens do grupo de canibais. Inclusive, nós temos mais pessoas nesse grupo. Não é só uma família pequena, como é no original. Na refilmagem, eles são bem mais deformados e monstruosos, numa vibe meio cenobita, com pânico na floresta. E o Papa Jupe não aparece tanto aqui. Ah, e de novo, a perversão é bem mais explícita aqui. E principalmente na parte em que eles abusam da Brenda no trailer. A cena do Big Bob sendo torturado, crucificado e queimado vivo no remake também é bem mais brutal, óbvio. Mas a grande diferença de história está no desfecho do filme. No original, quando amanhece, o Doug sai com a cachorra, a fera, para tentar recuperar o bebê que os canibais roubaram. Ele consegue, com a ajuda da Ruby, que se compadece com a situação. Desde o início, ela já queria fugir, né? Nós temos embates físicos, mas é tudo mais simples. E o filme acaba quando o Doug dá um golpe fatal no Marte. Tipo, literalmente. Ele bate no cara e the end. No remake, o Doug e a fera encontram um vilarejo teste do governo. Que me lembrou bastante a casa de cera. São várias casinhas ali, só que dentro só tem bonecos. Dá pra ver que é tudo uma simulação mesmo. A galera maluca vive nesse lugar. Aparecem os demais integrantes, né? Dessa família, entre aspas. Eles são realmente assustadores. O Doug se transforma. Ele vira outro personagem. Ele era um metidinho que não curtia e não sabia usar uma arma de jeito nenhum. E agora se tornou um matador fatal e visceral. E tu pode até pensar que foi uma coisa meio forçada. Mas não. É bem natural essa crescente dele. E eu particularmente gosto bastante. Ele consegue recuperar a bebezinha. Também com a ajuda da Ruby. Só que ela acaba se matando pra matar junto um dos outros malucos. Termina então o filme com os mesmos personagens do original vivos. O Doug, a bebezinha, a Brenda, o Bob, a cachorra fera. Eles ainda estão presos ali no meio do nada, né? A gente não sabe como que eles vão conseguir sair dali. Porém aqui a gente tem mais um toquezinho no final. Tem alguém de binóculos analisando eles. E aí fica a dúvida. É o governo ou os canibais? Gente, esse foi mais um Origi Make. Fazia muito tempo que eu não trazia vídeo pra esse quadro. Que eu gosto bastante. Deixem aqui nos comentários qual dos dois vocês gostam mais. Se tem essa comparação pra vocês. E quais outros filmes vocês querem que eu traga pra esse quadro aqui no canal. Me sigam lá no Instagram. Arroba Moreno dos Anjos. Dicas dos Anjos oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E até a próxima.